É já amanhã que se disputa o grande clássico. O Benfica vai ao Estadio Dragão enfrentar o Porto para a 14ª jornada do Campeonato Português. Mas qual é que vai ser o 11 inicial de Jorge Jus para este encontro? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica. Um canal que após o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Amanhã todas as atenções vão estar centradas no Estadio Dragão. É lá às 21h que o Benfica vai defrontar o Porto na 14ª jornada do Campeonato Português. O jogo vai ter transmissão televisiva na Sport TV 1 e é bastante importante para as contras do Campeonato. Com os dois conjuntos com pressão por ter o Sporting na frente com 4 postos de avanço, a vitória é essencial para os dois rivais. Recentemente o Porto tem demonstrado uma superioridade clara nos últimos confrontos com o Benfica como comprovam as 4 vitórias consecutivas e apenas 2 derrotas nos últimos 6 anos. E parece que os Dragões partem com um lixeiro favoritismo mas num duelo deste tipo tudo pode acontecer. Cabe a Jorge Jus trazer o melhor da sua equipa e conseguir conquistar aqui um resultado muito importante. O certo é que uma vitória no Dragão, além de vingar a derrota na Supertaça e a conseguir um resultado, podia alavancar as águias para o resto do campeonato. O Porto atravessa a melhor fase da época com 10 vitórias consecutivas em todas as competições. A última foi bastante polémica perante o Nacional da Madeira onde apenas conseguiu vencer por 4-2 após o prolongamento para a Taça de Portugal e apesar de terem feito 30 minutos extra é uma equipa que vem motivada para enfrentar o rival. No plantel do Porto o jogador que mais destaca é o médio português de 28 anos, Sérgio Oliveira, conta neste momento com 12 golos marcados, mas há também vários jogadores em boa forma como Otávio ou Jus Corona. Além disso é preciso sempre ter atenção Meditaremi e Moussa Marega que são dois avançados muito perigosos e com o quarteto defensivo do Benfica tem de ter muito cuidado. Neste encontro à partida Carraça, Manafai e Fábio Vieira estão fora devido ao vírus? Há além de Ivan Marcano que está a recuperar de uma longa lesão. O treinador Sérgio Conceição aproveitou a conferência da imprensa para tirar alguma pressão da sua equipa. Favorito? Não. Espanta-me estas estatísticas e os jogos para trás. Isso não conta para nada. Para amanhã conta zero. Somos nós que vamos escrever a história do jogo de amanhã. Não depende de nenhuma estatística. Vocês sabem que eu desvalorizo ainda mais nestes jogos tão intensos e competitivos não liga absolutamente nada e inalteceu o treinador do Porto. Questionado se este era o melhor momento da época do Porto Sérgio Conceição não vacilou. O melhor momento da época e a margem de crescimento vamos ver amanhã. Se não ganharmos deixa de ser um bom momento. A hegemonia depende do próximo jogo. Se amanhã não ganharmos a partida temos aqui pistolas e fisgas apontadas o que interessa são os resultados afirmou o técnico dos Dragões. Benfica e Porto já se enfrentaram nesta época onde os Dragões acabaram por triunfar na Supertaça numa vitória por 2-0 com golos de Sérgio Oliveira aos 25 minutos de grande palidade e Luís Dias aos 90. Num duelo histórico do futebol português Benfica e Porto já se enfrentaram em jogos oficiais em 245 ocasiões o Porto com uma ligeira vantagem com 97 vitórias o Benfica um pouco atrás com 88 triunfos e com o empate a acontecer em 60 ocasiões. Já a nível de golos a vantagem é do Benfica com 382 golos marcados e 356 feridos. Este é como se costuma dizer num duelo tripla onde é imprevisível a prever quem é que vai vencer a partida é certo que o Porto tem uma ligeira vantagem por jogar em casa mas o Benfica tem de mostrar qualidade e tentar ganhar este encontro. Jorge Luís está à espera de dificuldades no Dragão. Estamos preparados para encontrar um adversário que é forte no Dragão também estamos preparados para essas dificuldades com qualidade boa qualidade de jogo ofensivo a tentar disputar todos os momentos de jogo para que o Benfica seja melhor e possa sair de lá com os 3 pontos. O treinador do Benfica descarta um ligeiro ascendente do Porto sobre o Benfica. Pela Supertaça sim. De resto os jogos que leva são quase tantos como o Benfica. Só pelo facto da Supertaça de resto está em pé de igualdade com o Benfica. Clássico é clássico não tem muito a ver com os momentos das equipas que se vão enfrentar. Tudo muda tudo se altera o importante para mim é que o Benfica faça um bom jogo e que possa ser com uma vitória e inalte-se o treinador do Benfica. O Benfica acaba por ter mais tempo de recuperação uma vez que utilizou a maior parte das segundas linhas para a Taça de Portugal e assim os jogadores titulares devem estar mais frescos. Assim é esperar que a equipa esteja mais forte mais intensa e mais veloz. Até porque para vencer no Dragão é necessário o Benfica ter garra e intensidade para conseguir ganhar os vários duelos que se vão realizar. Além disso o segredo para conseguir aqui um bom resultado no Redutor adversário é mesmo conseguir aproveitar todas as oportunidades que vão aparecendo durante o jogo. Não espera que seja um jogo com muitas chances assim o Benfica tem de aproveitar todas as que tem para conseguir marcar um golo. Dessa forma sempre que o jogador do Benfica estiver em boa posição deve mesmo tentar arriscar no remate. Sem surpresas acredito que Jorge Luiz vai fazer uma grande revolução a um 11 inicial em comparação com a partida com o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal. Aliás acredito que vão haver 11 mudanças ou seja um 11 inicial novo no qual vai apostar naquele que é o 11 habitual ou seja na artilharia pesada. Assim cedo eu vou-vos mostrar qual é que é a minha aposta para este 11 do Benfica frente ao Porto. Não tem nem assim grandes surpresas. Flaco Odimos deve ser o guarda-redes titular da baliza. Depois temos o quarteto defensivo com os habituais jogadores Gilberto, Otamendi e Vertoga e Grimaldo. No meio campo tenho aqui algumas dúvidas mas creio que Weigel e Pizzi devem ser os escolhidos. Em caso de Jorge Luiz desejar fortalecer aqui a zona intermediária do terreno pode também colocar Weigel e Gabriel. No entanto acredito que a dupla vai ser mesmo Weigel e Pizzi. Nos corredores os escolhidos vão ser Rafa, Silvia e Everton e na linha da frente Luca Valsmit e Darwin Nunes devem ser os titulares. Enfim como dá para perceber não creio que vão haver nenhumas surpresas aqui no 11 do Benfica. Acredito que Jorge Luiz vai apostar naqueles jogadores que têm confiança e assim sendo creio que este vai ser o 11 inicial para enfrentar o Porto. Entretanto já sabe que Luís Godinho árbitro da Associação de Futebol de Évora foi nomeado para o Conselho de Habilitários da Federação Porteira de Futebol para apitar este clássico no Estádio do Dragão. O juiz do encontro vai ter Rui Teixeira e Walter Rufo como assistentes e Rui Costa no papel de quarto árbitro. Ouvido ao árbitro de clássico vai ser Hugo Miguel e o seu assistente Ricardo Santos. Apesar de ambas as equipas estarem empatadas na tabela classificativa com 31 pontos eu creio que a pressão parece estar do lado da equipa de Jorge Luiz devido ao recente desário que o Porto não supertaça por 2 ger num duelo em que os dragões acabaram por ser superiores mas há também a questão do nível exibicional do Benfica que tendo demonstrado nesta época não é nem que houve um investimento record da equipa de quase 100 milhões de euros. É a verdade que historicamente é complicado ultrapassar o Porto do Dragão mas o Benfica tendo demonstrado a qualidade e fibra se quer ser campeão e esta é a altura certa por fazer. Eu pessoalmente apesar de considerar que vai ser um jogo muito difícil tenho esperanças que é possível conseguir um bom resultado a minha aposta para o resultado final passa por uma vitória por 2-1 para o Benfica ou então um empato a 1. Amigo não esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião e as tuas expectativas sobre esta partida no Dragão. Qual é que achas vai ser o resultado final entre o Porto e o Benfica e qual é que pensas que vai ser o 11 inicial de Jorge Luiz para este encontro? Estou muito curioso para saber a tua opinião e se és novo no canal e ainda não o fizeste não esqueças de subscrever o 5 Minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Isto é o que eu estou a que te apoio. Com a qualificação do Santos para a final da Taça de Libertadores graças à vitória sobre o Boca Juniors por 3-0 Lucas Veríssimo só deve ingressar no Benfica depois de 30 de Janeiro data do jogo decisivo desta prova. Isto a fazer fé nas palavras do presidente do Peixe Andrés Rueda já tinha garantido que o central ficaria no clube até à decisão da maior competição sul-americana. O defesa foi titular no triunfo do Santos numa exibição marcada pelo choque de cabeça que lhe provocou um corte e sangramento abundante. Ao intervalo foi mesmo estruturado com 4 pontos tendo continuado na partida até ao pito final. Para quem já não se recorda Lucas Veríssimo vai custar ao Benfica 6.5 milhões de euros. Um reforço pode chegar mais cedo do que se previa. Rodrigo Pinho vai ser reforço do Benfica e ontem Márcio Pettencourt empresário do ainda avançado do Marítimo revelou que a possibilidade de rumar já este mês ao Saio da Luz é grande. Para o Rodrigo é maravilhoso ele estava à espera dessa oportunidade e conseguimos o Benfica é um sonho. Depois do pré-acordo surgiu a possibilidade de ir já eu não falei com o Marítimo nem com o Benfica não sei se os presidentes falaram um com o outro se for agora será maravilhoso se for no final da época também vai ser bom afirmou o agente do avançado 29 anos em declarações da Atena 1 Márcio Pettencourt disse também que o Rodrigo Pinho foi igualmente alvo de clubes de outros países bem como do Porto e do Sporting no entanto explicou foi por outras vias eu não tive nenhum contato direto com dirigentes desses clubes assegurou o empresário do jogador O Belenso Chado vai ser o adversário do Benfica nos quase final da Taça de Portugal a equipa da Liga Noz venceu hoje o FAF por 2-3 após prolongamento no Estádio Municipal do FAF até aqui na edição 2020-2021 da Taça de Portugal o Benfica teve pelo caminho o Paredes onde venceu por 0-1 o Vila Franquense que goleou por 5-0 e ainda o Estrela da Amadora que também goleou por 0-4 agora vai enfrentar o Belenso Chado nos quase final da Prova Rainha restando os jogos da eliminatória previstos para os dias 27 e 29 de janeiro a equipa de futebol funil do Benfica vai enfrentar a formação do Brito na terceira eliminatória da Taça de Portugal o sorteio decorreu na sexta-feira na Cidade do Futebol nesta fase já entram os conjuntos que militam na primeira divisão e ficou definido no sorteio que as águias vão medir forças com o Brito formação da 2ª Divisão Zona Norte enquanto o Benfica se estreia na edição 2020-2021 da Prova Rainha a equipa minhota já deixou pelo caminho a formação do Marques 0-4 e o Varzim por 3-1 na 1ª e 2ª eliminatória respectivamente também aconteceu um sorteio no Futsal a equipa do Benfica vai enfrentar o Leões Porto Salve nos quase final da Taça da Liga o sorteio realizou-se na sexta-feira na Cidade do Futebol em Oeiras os 8 primeiros classificais da primeira volta da Liga Placar de Futsal são as equipas elegíveis para disputar o troféu além do quadro dos quartos de final ficou também definido o alinhamento até a final passando as meias finais o Benfica enfrentou o vencedor do encontro entre o Viseu 2001 e o Móricos Amigo, muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo mostra que este é aquele que eu para o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é clássico do dragão eu sou Miguel Santo Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilha este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o Youtube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas